Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, estou iniciando mais um vídeo aqui no canal Nesse vídeo eu vou estar apresentando aqui para vocês as minhas espécies aqui de plantas suculentas Vou estar falando sobre o cultivo e vou estar passando algumas dicas para vocês bem importantes Então desde já eu peço para você deixar aquele like, deixe aquele joinha para estar fortalecendo aqui o canal Se inscreve aí no canal você que não é inscrito, ativa o sininho de notificação para você ser notificado Lembrando que aqui no canal eu vou estar apresentando muitas espécies para você estar identificando em suas plantas Vou estar passando várias dicas para vocês terem sucesso aí no cultivo de plantas suculentas e cactos Beleza? Essas aí são algumas das minhas plantas que eu tenho aqui, os cactos Esse vídeo vai ser específico para quem está iniciando aí no cultivo, né? Você que está iniciando aí no cultivo, você que não tem ainda um certo conhecimento das plantas suculentas e dos cactos E para você também que já cultiva há tempo Lembrando pessoal que essas plantas, cactos e plantas suculentas, elas são plantas de fácil cultivo Mas tem que ter alguns cuidados básicos, né? Se você não tiver esses cuidados, com o tempo aí a sua planta começa a ficar mais feinha Começa a aparecer aí pragas, começa a ter problemas com suas plantas Sempre no começo, quando você compra uma planta suculenta, normalmente ela vem bonitinha, né? Ela vem saudável Aí se você não cultivar corretamente, ela começa a ficar feia Ela perde toda aquela estrutura, né? Que ela tinha quando você comprou, quando ela era bonitinha Por quê? Porque você está cultivando de uma forma errada Então é necessário que você entenda, é necessário que você conheça essas plantas antes de você cultivar Lembrando que as plantas suculentas e o cactos, eles são plantas de local árido Não são plantas tradicionais que você pode estar cultivando na sombra Ou você pode estar cultivando em locais escuros, dentro da casa São plantas que elas necessitam de sol, pessoal Precisa de sol, precisa de luz Eu cultivo aqui as minhas plantas na estufa E ela pega sol praticamente o dia todo, a estufa, né? Pega uma ótima claridade O local é específico ali para as plantas suculentas e cactos Quando eu fui fazer essa estufa, né? Eu já pensei nessa possibilidade das plantas pegarem sol Das plantas pegarem bastante luz Não pegarem muita sombra Por quê? Porque a sombra, pessoal, ela estiola as plantas As plantas ficam estioladas, ficam com as folhas grandes Elas ficam diferentes Porque as plantas necessitam do sol Necessitam de bastante luz Para ela poder crescer, desenvolver, realizar fotossíntese Que é um processo importante para todas as plantas Então vamos lá, pessoal Primeira coisa, quando você adquire uma planta Quando você compra ela lá no supermercado Quando você compra lá na floricultura Você vai levar para a sua casa Ela está diferente, está bonita, né? Quando você coloca lá na sua casa Você tem que entender uma coisa Que lá na floricultura Tinha algumas pessoas especialistas lá Que estavam cuidando dessa planta, né? Fazendo adubação correta Colocando substrato correto E às vezes quando você leva aí para a sua casa Você não faz adubação correta Você não coloca substrato específico Você não faz a rega na hora certa E você acaba tendo problema Então é isso que acontece Muitas pessoas não entendem Quando você compra uma planta Você tem que adaptar ela A um local diferente Um exemplo Você compra uma planta Ela está lá na sombra Aí você quer colocar ela no local Mais quente Um local que tem sol Você não pode comprar essa planta No local sombreado Chega lá na sua casa E coloca ela direto no sol Que ela vai queimar O que você tem que fazer Você tem que colocar aos poucos Colocando no sol da manhã Depois colocando no sol da tarde Até ela climatizar Chama climatização Depois que ela climatizou Aí você pega Pode deixar de duas a três horas No sol aí Durante o dia Então isso é um fator muito importante Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas comentam Ah, eu compro essas plantas Aí ela morre Ela não aguenta Elas morrem É porque ela estava adaptada na sombra Aí você pegou e chegou E colocou ela no sol direto Com certeza ela vai queimar Vai ficar feia Vai morrer Então tem que adaptar Ela tem que climatizar ela Para depois você colocar ela no sol Aí sim ela vai ficar bonitinha lá Vai começar a desenvolver Ela vai se adaptar ao novo local Então quando você muda a planta de local Tanto para o sol quanto para a sombra Você tem que adaptar Se você pegar uma planta que está no sol E levar ela para a sombra Ela vai começar a ficar diferente Ela vai começar a ficar mais verde Vai começar a crescer Vai começar a ficar mais folhuda Por exemplo Se você pegar a planta Jade Que nem a minha está aqui pegando sol Se eu pegasse ela E colocasse ela direto Na sombra Ela ia ficar com as folhas grandes Verde E ia começar a ficar diferente Com os galhos compridos Por que? Ela não vai precisar se defender do sol Isso é um fator importante Ela está se defendendo ali do sol Ela está climatizando Porque ela vai estar fortalecendo Ela vai estar fortalecendo o caule Ela vai estar engrossando o caule Ela vai estar ficando parecendo uma mini árvore Então por isso que é importante Quando você coloca a sua planta na sombra Ela não tem necessidade de proteger Ela vai estar no local ali Tranquilo E ela vai começar a ficar diferente Vai começar a ficar debilitada Aí é a hora que ela começa a querer procurar luz Quando você coloca ela na sombra Ela começa a querer procurar luz Ela começa a ficar com as folhas grandes Não é porque ela está ficando saudável É porque ela está procurando luz As folhas começam a ficar maior Para pegar mais claridade Aí os galhos começam a ficar mais compridos Para ela poder procurar o sol Procurar luz Por isso que ela vai ficando diferente Vai ficando comprida Vai ficando com os galhos compridos O caule dela vai ficando mais fino E com o tempo você pode perder sua planta Qualquer praga que pegar nela Ela vai morrer Tem que ter esses cuidados básicos Quando você compra a planta Tem que saber cultivar essas plantas suculentas Antes de você cultivar plantas suculentas Você tem outras espécies É muito importante você estar pesquisando A respeito dessas plantas É muito importante você saber Qual que é o fertilizante Que você deve estar colocando nela É muito importante você saber A respeito dessas plantas Antes de você cultivar Porque elas são completamente diferentes Das plantas tradicionais Dessas plantas que você cultiva em casa Coloca lá na sombra Plantas suculentas Não é do Brasil Tem plantas suculentas Que é de outro local É de outros países Local mais quente Tem plantas que é da África Tem plantas que é do México Tem locais quentes A maioria são plantas do local mais quente De espécie local árido Beleza? As dicas que eu estou passando aqui nesse vídeo É para quem está iniciando aí no cultivo Para quem tem dificuldade Para cultivar essas plantas suculentas Qual que é o substrato específico Para uma planta suculenta? É um substrato leve Qual que é o substrato leve? Aquele substrato Quando você coloca água A água desce com facilidade Se jogou água A água desceu com facilidade O substrato é bom Mas lembrando Tem que ter uma mistura aí Equilibrada, né? Uma mistura equilibrada Por exemplo Você tem que colocar uma quantidade de areia Uma quantidade de carvão triturado Uma quantidade de fibra de coco Uma quantidade de casca de arroz carbonizada E assim vai Eu vou controlando aí O pH do solo Para que a planta não sinta, né? Lembrando Que o solo tem que ter o pH aí correto, tá pessoal? Tem que ter um pH Não pode ser muito alcalino Dependendo que você colocasse o substrato Dependendo que você jogar aí No seu substrato Ele vai começar a ficar muito alcalino E você vai acabar perdendo suas plantas Então tem que tomar muito cuidado Por isso que é importante fazer um substrato correto Eu vou estar passando aqui várias dicas para vocês Por etapa Eu vou estar passando aqui Falando a respeito de tudo Esse processo Sobre fertilizante Sobre substrato Todo o processo aí Para você estar cultivando suas plantas suculentas Mas nesse vídeo aqui Como eu falei para vocês É para quem tem dificuldade Para cuidar das plantas suculentas Então tem que seguir o padrão corretamente Colocar as plantas suculentas Num local aí adequado Tem que fazer tudo certinho, tá pessoal? Senão você vai ter problema com suas plantas Como vocês estão vendo aí Vai fazer pouco tempo Que as minhas plantas estão na estufa Vai fazer máximo 2, 3 anos aí Acho que 2 anos que faz que elas estão na estufa Ela se adaptou muito bem Quando eu criei a estufa aí Eu já pensei no local específico Um local que pega bastante sol Que não pega muita sombra E ela se adaptou muito bem Todas as espécies Nenhuma sentiu de ficar na estufa Mesmo pegando uma temperatura bem alta Elas gostam Lembrando que plantas suculentas Elas não sentem um local com alta temperatura Elas sentem quando você coloca naquele sol quente Sol do meio-dia Sol da 1 hora da tarde Ela começa a queimar Esse sol do meio-dia O sol da tarde Ele é muito quente O que acontece? Ele vai acabar queimando sua planta Se ela ficar ali por 2, 3 horas Nesse sol quente Ela vai queimar Então tem que saber certinho Se você mora num local mais quente Você deixa sua planta pegar o sol da tarde Sol de cedo Se você mora num local mais frio Deixa ela pegar mais sol Como você vai fazer isso? Colocando ela num local específico Porque o sol vira Quando o sol virar Quando chegar na parte da tarde Que você vê que naquele cantinho Pega o sol da tarde Você deixa ela ali Então durante o dia Ela vai pegar sombra Quando chegar a tarde Ela vai pegar o sol Então tem que saber O local específico Aonde que você vai colocar as suas plantas Muitas pessoas desistiram De cultivar as plantas suculentas Muitas pessoas não querem mais cultivar Porque acham que tem dificuldade Porque as plantas morrem É porque você está colocando no local errado É porque você está fazendo os processos errados É porque você não está fazendo a aplicação do fertilizante correto É porque você não está colocando substrato correto É porque você não está colocando a sua planta No local adequado Beleza? Então tem que ter todo um conjunto Senão você vai matar a sua planta Você não vai conseguir cultivar Você vai ter dificuldade para cultivar suas plantas Lembrando pessoal O fertilizante recomendado É o NPK 101010 De preferência O líquido Líquido é o mais indicado Beleza? Nesse vídeo Eu queria estar passando aqui para vocês Essas dicas Lembrando que eu vou voltar aqui Com mais algumas novidades Qualquer dúvida Você deixa nos comentários Você pode deixar nos comentários Embaixo Alguma sugestão Para o outro vídeo Que eu posso comentar no outro vídeo Se você tem dificuldade Na hora de cultivar suas plantas Na hora da rega Na hora da adobação Na hora do substrato Deixe nos comentários Embaixo A sua dificuldade O que você quer saber A respeito Do cultivo De cactos E plantas suculentas Beleza? Eu vou finalizar esse vídeo Por aqui Eu agradeço o carinho A atenção de todos Fique com Deus E até o próximo vídeo